A CIDADE NO BRASIL 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 Jesus é a vida, morreu por você Na cruz pendurado morou por você Ao terceiro dia ele ressuscitou Das profundas trevas a todos tirou O filho de Deus ao seu lado está Se oferecendo pra te ajudar Ele é a luz por toda a nossa vida Se creres verás No fim do outono tudo pode mudar No fim do outono a vida encontrará No fim do outono a esperança brilhará Se tem gigantes você vai encontrar A luta é grande Nosso Deus é maior É na fraqueza Ele mostra o seu melhor É na fraqueza Ele mostra o seu melhor O que é o amor? A CIDADE NO BRASIL Ele mostra o seu melhor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL